E aí, gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, nesta quinta de muito frio na cidade, né? Hoje, em alguns locais da cidade, a sensação térmica era de zero grau, né? É, o frio chegou. Eu fico me lembrando, né, que Belo Horizonte tinha esse frio, né? Antes tinha esse frio. Eu lembro que quando eu era garoto, né? A gente tinha esse frio na cidade. E a cidade de Belo Horizonte era muito elegante, né? As pessoas saíam muito elegantes, muito agasalhadas, né? Os homens sempre de terno, gravata, chapéu, né? A cidade era assim. Hoje, as coisas mudaram, não só aqui em Belo Horizonte, como também em qualquer cidade do país, né? Você chega em São Paulo, onde as pessoas também eram muito elegantes, né? Hoje não tem mais essa elegância. Rio de Janeiro, então, nem se fala, né? Felizmente, a elegância do povo acabou. O povo empobreceu mais também, né? Antes, todo mundo dava para ter um terno, uma roupa melhor. Hoje, o dinheiro não sobra para isso, não. Está muito difícil. Mas é isso aí, né? Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, a Conceição está lá em Pedro Leopoldo nos assistindo, né, Conceição? Saúde para você, paz, alegria. É o que desejamos para você e para todas as donas de casa nesta manhã gostosa de quinta-feira, friorenta de quinta-feira. Pois é, olha, eu hoje estava ouvindo um movimento na cidade para que a lei de uso e ocupação do solo não seja modificada, porque tem uma reivindicação junto ao novo prefeito para que essa lei seja modificada. E, naturalmente, eu gosto sempre de dizer que nós tivemos aqui, a cidade ficou travada, a cidade de Belo Horizonte está travada, né? Fizeram leis na cidade que travaram a cidade. Por exemplo, você pode fazer um prédio na cidade. Aí você vai fazer um prédio na cidade, você só pode ter, se você faz um prédio, por exemplo, de seis andares, dois apartamentos por andar. Então, são doze moradias. Você só pode ter uma vaga por apartamento. O certo eram duas vagas por apartamento. Mas, para você ter duas vagas, você tem que pagar. Porque fizeram a lei aqui em Belo Horizonte que é proibido ter duas vagas de apartamento. Para você fazer duas vagas, você tem que pagar mais licença da prefeitura. Agora, presta bem que lei burra. O que é melhor? Você ter o carro guardado na garagem ou o carro no meio da rua? Tem lugares aqui em Belo Horizonte que os prédios praticamente não têm garagem. Passa na rua, tu pisa à noite para você ver. Você vai ver lá vários carros na rua, dormindo na rua, porque os prédios antigos não tinham o número de garagens necessárias. Porque hoje, antigamente, um cara tinha um carro, era uma novidade. Um vizinho tem um carro, não é verdade? Hoje, todo mundo tem carro. Então, duas vagas por garagem, por apartamento, é o natural. Não, fizeram a lei aqui que é uma vaga por apartamento. Para ter duas, você tem que pagar. Então, você vai travando o crescimento da cidade, as coisas da cidade. Eu, por exemplo, convivo muito ali no bairro Bonfim, que é a Lagoinha. Fala Bonfim por causa do cemitério, mas é Lagoinha. Tem uma parte ali que é uma parte que está caindo aos pedaços. Tudo quebrado. E a prefeitura cisma de que aquilo ali tem que ser patrimoniado. Não tem patrimônio ali para você preservar. Quando você tem uma casa muito bonita, daquelas épocas de 40, de 30, etc., tudo bem. Mas quando não tem nada, tem terreno vago. Preservar o quê? Então, já tinha que ter uma nova lei para possibilitar, por exemplo, entre a Rua Bonfim, a Rua Jaguarão, a Rua Arceburgo, a Rua Abaité, a Rua Mariana. Parte dessas ruas podiam já ter novas construções. Ali parece que virou um lugar abandonado na cidade, porque não tem mais morador. Ali tinham algumas oficinas, algumas fábricas que fecharam também. Tinha uma gráfica grande lá que acabou. A gráfica, a internet, a modernidade hoje acabou com as gráficas praticamente. Poucas gráficas sobreviveram. Então, está lá, terrenos abandonados, que podiam ter lá um prédio com morador, porque não tem mais Zona Boêmia. A Zona Boêmia acabou, não é verdade? Então, quer dizer, vamos voltar. A Rua Bonfim, que era toda a Zona Boêmia, hoje tem a peixaria. É peixe, é casas de peixe. Fizeram um segmento comercial na Rua Bonfim hoje de peixe. E antes era o quê que é? Era a Zona Boêmia. Acabou. Então, nós temos que nos atentarmos para essas coisas. A cidade tem que ser... Ela não pode ficar parada no tempo, no espaço, não. Eu sempre falo aqui que Belo Horizonte, infelizmente, é a cidade que cada dia se empobrece mais. Cada dia que o IPTU vai ser o mais importante para a prefeitura, porque nós não temos indústria. O nosso comércio está acabando. Infelizmente, você passa no centro da cidade hoje, que era uma joia o centro da cidade de Belo Horizonte. Hoje é só feira shopping e, mesmo assim, tem muitas lojas fechadas. Então, nós temos que ter alguma coisa nova na cidade. Eu tinha vontade de conversar com o prefeito, ex-prefeito, o Adnomã, para falar com ele. Escuta aqui, cadê a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Nós temos ainda um barro preto, temos um prado. Nós podemos ser a capital da moda, não é verdade? E tudo mudar na cidade. Mas precisa de vontade política. Infelizmente, nós não temos tido vontade política nos últimos tempos na cidade. Os prefeitos parecem que se enclausuram dentro do gabinete, não saem para fora. E a cidade fica aí, abandonada, infelizmente. Você passa na Avenida Infância Supena hoje? A Avenida Infância Supena é escura, feia, escura, fedida. Por quê? Porque fizeram a lei que proíbe anúncio luminoso na cidade. Não pode ter anúncio luminoso na cidade. Então, está uma cidade totalmente escura, feia. Não é mais aquela cidade gostosa, bonita que nós tínhamos antes. Tem certas coisas que você tem que analisar e consertar. Você chega, por exemplo, de qualquer cidade do mundo, que tem anúncio de LED bonito, maravilhoso. Aqui não pode ter, infelizmente. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Com pílulas de lúcia, hein? Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de lúcia, são antisséticas das vias urinárias. Você vai encontrar em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pela primeira vez, a Assembleia do Clero da Arquidiocese de Belo Horizonte foi realizada na Catedral Cristo Rei. O André Cristino não fala sobre isso, André. Depois de dois anos sem que fosse realizada de forma presencial, a Assembleia Geral do Clero da Arquidiocese de Belo Horizonte se reuniu na Catedral Cristo Rei. A gente sente mais de perto a fraternidade, o calor humano, e isso é importante para a nossa missão, criar esse corpo presbiteral, né? E sobre os temas que estamos conversando também, administração, sinodalidade, formação, oração. Então tudo isso nos enche de alegria pela presença aqui na Catedral nessa primeira Assembleia Geral do Clero da Arquidiocese de Belo Horizonte nesses tempos de pandemia. O encontro é momento de alinhamento da Igreja. Foram apresentadas ações desenvolvidas em 2021, seus resultados e traçado o planejamento para o ano atual. Justamente debruçando-nos sobre a convocação que o Papa Francisco nos faz por uma Igreja sinodal, a importância de caminharmos juntos. Lembrando que o Papa mesmo disse, no auge da pandemia, que todos estamos no mesmo barco. Daí a importância de reforçar os laços de comunhão, de participação, qualificando melhor a missão que temos enquanto Igreja, lendo os sinais deste tempo. Um dos desafios é desenvolver projetos para a nova realidade. A pandemia perdeu força, mas deixou sequelas. A Igreja sinodal, que se abre para ouvir, depende das ações pastorais. Os princípios da pastoral da Igreja sinodal é, primeiro, o encontro, saber encontrar as pessoas, saber dar tempo para as pessoas. Segundo princípio, a escuta, saber escutar, ter paciência para escutar. E o terceiro, uma escuta que leva ao discernimento, que é justamente encontrar a solução boa para aquilo que as pessoas e a comunidade necessitam. Os encontros do clero para estabelecer diretrizes são fundamentais para que a Igreja contribua para uma sociedade mais humana, justa e fraterna. Uma oportunidade muito grata, sobretudo depois de mais de dois anos, em razão da pandemia, sem a Assembleia presencial. E fazê-la aqui na Catedral também tem um significado todo especial, porque é a Igreja Mãe da Arquidiocese. Nós viemos para nos encontrar, nos ouvir, discernir e servir com alegria ao povo de Deus. Esse é o sentido da Assembleia. Não é para se fazer grandes coisas, mas, sobretudo, para nos encontrarmos, orarmos, discernirmos e sermos interpelados para novas respostas. Pois é, isso é muito importante, né, que a comunidade católica de Belo Horizonte volte a se reunir e agora já se reunindo na nossa Catedral, que está em construção, mas já abriga os católicos da cidade. E uma coisa importante que vocês viram aí, todos com máscara. Hoje nós tivemos problemas lá na Universidade Federal de Minas Gerais, no campus da Universidade, que vai exigir máscara de todo mundo novamente, porque algumas pessoas estão com Covid lá. Então, eu acho que aquele negócio de você tirar completamente a máscara, né, nós falamos que a máscara é necessária no transporte coletivo, nos restaurantes, né, nos ambientes fechados, nós continuaremos usando a máscara. Isso é muito importante, porque, infelizmente, lá na China nós tivemos agora uma pandemia na China muito forte, né, embora que no resto do mundo as coisas estejam se ajeitando, a gente não pode baixar a guarda, não. Vamos continuar usando a máscara, isso é muito importante, usar a máscara. As crianças nas escolas, principalmente agora com essa onda de frio que está passando por aí, é muito importante que você continue usando a sua máscara, tá? Não abandone a máscara, não. Principalmente nos transportes coletivos, nos ambientes fechados, dentro de shopping, né, na igreja, já viu aí o nosso bispo? Nunca tira a máscara, isso é muito importante. É importante que você continue na guarda, né? Vamos nos resguardar para que não tenhamos problemas futuros. Isso é muito importante. Pois é, o presidente Bolsonaro recorreu agora à Procuradoria-Geral da República porque ele entrou com um pedido de reclamação contra o ministro, o ministro Alexandre Moraes, dizendo que ele tem, ele está praticando abuso de poder. Mas quem foi analisar o pedido do presidente foi o Toffoli. O Toffoli já disse que não aceita o pedido dele. Ele, então, entrou na Procuradoria-Geral da República e deu uma investigação da Procuradoria-Geral da República contra o ministro Alexandre de Moraes. É para o presidente Bolsonaro, é importante ele ficar mantendo essa briga com o Alexandre de Moraes, porque é uma forma, né, dele manter viva o pessoal dele, né, principalmente os apoiadores do presidente Bolsonaro, que não gostam do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, essa briga vai continuar. Essa briga vai continuar durante esse processo eleitoral nosso aí, tal, sem problema nenhum. E falar em processo eleitoral, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, que era do PV, saiu do PV e foi para o PSD, porque ele seria o candidato a vice de Alexandre Calil. Inclusive, ele tomou uma decisão, né, de ser o antídoto ao governador Romeu Zema, vocês viram aí que a Assembleia Legislativa, há uns tempos atrás, sempre tomou uma posição sempre contra o governador de Minas, né? E a gente sabe que o governador de Minas nunca passou por um processo, nunca passou pelo parlamento, então ele não tem muito jogo de cintura para conversar com o parlamento, né? Mas então houve sempre esse problema aí e o ministro, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, sempre foi uma figura, né, que esteve em confronto com o governador e isso o ajudou a ser, né, escolhido como candidato a vice na chapa de Calil. Só que agora o Calil está fazendo um acordo com o PT e nesse acordo o vice do Calil vai ser do PT. Então, né, quem está sobrando? Está sobrando o presidente da Assembleia que já anunciou que vai ser candidato à reeleição como deputado estadual. São as coisas que vão acontecendo na política mineira, né? Eu tenho falado com vocês aqui que o PSD inteiro não vai ficar apoiando o Lula, não. Então, parte do PSD vai apoiar o governador Romeu Zema, porque não apoia o Lula. Então, sempre política vai ter esses problemas aí, né? Mas hoje a grande informação é que o candidato a vice na chapa de Calil deve ser o deputado André Quintão, que é uma figura muito querida por todos, né? Dentro do PT é chamado de a direita do PT. Ele é ligado ao deputado Patroza Ananias, né? Foi sempre um pupilo do Patroza Ananias. Então, ele é o candidato hoje falado para ser o vice de Calil. Na chapa que vai ter Calil, André Quintão e o senador vai ser Alexandre da Silveira. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricidina, analgésico que é anticéptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricidina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Uma possível nova pandemia pode pegar o planeta desprevenido. E quem faz o alerta é um grupo de especialistas independentes que garante que os esforços de reforma para prevenir ameaças são lentos e fragmentados. Gabriele Assis nos fala sobre esse assunto. Gabriele. Um relatório produzido por especialistas independentes afirmou que o mundo está pouco preparado para lidar com uma pandemia, assim como estava quando surgiu a Covid-19. O documento afirma que os esforços de reforma para prevenir as ameaças são lentos e fragmentados. O grupo já tinha apresentado um relatório crítico no ano passado na Assembleia Anual da Organização Mundial da Saúde, considerando que a má coordenação e as decisões equivocadas permitiram que a Covid-19 atingisse uma escala catastrófica. Na época, os especialistas elaboraram uma lista de medidas necessárias para superar a Covid-19 e garantir uma melhor preparação para futuras ameaças. Um acordo ainda é aguardado para que a OMS tenha à disposição um financiamento mais seguro e flexível, ao mesmo tempo em que são traçados planos para a criação de um fundo específico para pandemias. mudanças estão sendo estudadas nas regras sanitárias internacionais, assim como um novo instrumento jurídico, como um tratado ou outra forma de acordo para simplificar a abordagem mundial de preparação e resposta a pandemias. É isso aí, eu falei hoje no programa sobre o problema da UFMG e da necessidade de nós mantermos vigilantes com respeito à Covid-19. Afinal de contas, a Organização Mundial de Saúde ainda não acabou com a pandemia. A pandemia continua. Olha aqui, os partidos MDB, PSDB e também o outro partido que é a Cidadania estiveram reunidos ontem em Brasília e vazou a informação de que eles mandaram fazer uma pesquisa e a senadora Simone Tebet seria o nome para a terceira via. E esses três partidos estão dispostos a bancar a senadora Simone Tebet como candidata à presidência da República, como candidata da terceira via. Eles desconsideram o Ciro Gomes, que eu acho um bom candidato, e que está com 7, 8%. A Simone, nas últimas pesquisas aí, é 1%, não chega a 2%. O ex-governador de São Paulo também está em situação crítica e o PSDB está tentando convencê-lo para ele não aceitar, para ele desistir da candidatura à presidência da República. Eu já sou diferente, eu penso diferente. Eu acho que todos os partidos deviam, cada um ter o seu candidato à presidência da República e ter oportunidade de falar na televisão, no rádio, nas redes sociais sobre as suas plataformas políticas e eleitorais, os seus planos. Eu falei aqui ontem, infelizmente, deputado, na hora de decidir que é o dinheiro da campanha, o fundo eleitoral, decide rapidamente. Nós temos lá no Congresso Nacional, há muitos anos, uma reforma tributária que não sai do papel, não sai do lugar. Eu, se você me perguntar assim, qual a reforma tributária que você gostaria de fazer? Eu já tenho, assim, minhas ideias para uma reforma tributária. Por que que todo o dinheiro arrecadado nas cidades tem que ir diretamente para o governo federal? Por que que não pode ficar aqui, parte, por exemplo, se você vive em Belo Horizonte? Você quer transporte, saúde, você quer tudo em Belo Horizonte. Então, para que que o dinheiro tem que ir para lá para depois voltar em forma de repasse? Não, já fica aqui, por exemplo, na minha reforma tributária, todo o imposto gerado numa cidade, a metade dele tem que ficar na conta da prefeitura, a metade dele já vai para a prefeitura. Aí para com esse negócio do cara fazer uma pontezinha e tem que pedir dinheiro ao governo federal. Emenda a deputado, ah, o deputado tem que fazer uma emenda para trazer uma ponte, para fazer uma ponte. Vocês viram agora, com o problema agora das chuvas aí, tem lugar, nós estamos com um buracão na 381 aqui perto de Sabará, que até hoje não foi resolvido. Se a cidade tivesse seus recursos, cada um resolvia o seu problema rapidamente. Infelizmente, nós não temos mais isso. Então, hoje tudo depende da emenda do deputado, o deputado tem que emendar para fazer, tapar o buraco numa estrada. Pelo amor de Deus, isso é coisa que o governo tinha que ter o dinheiro ali. E eu ainda tenho uma outra fórmula que eu acho. A polícia tinha que ser municipal. Se você tivesse polícia municipal e a escola fosse toda municipal, de primeira até a oitava, a nona série, fosse municipal, e os recursos ficassem na cidade, nós poderíamos ter cidade melhor que a outra. Ó, naquela cidade da educação é muito boa. Ah, nessa cidade é assim, é assado. Nós temos a seguinte, uma pobreza absoluta e uma dificuldade absoluta em todas as cidades. Hoje, por exemplo, você tem um salário de professor lá em Carinhanha, na divisa com a Bahia, de R$ 2.000, R$ 2.200 para o professor, lá representa quase R$ 20.000 por mês. Lá, um professor a ganhar R$ 2.000 é um bom salário para o pessoal que vive lá, porque a cidade não tem shopping, não tem gastança, não tem essas coisas todas. Agora, aqui o professor ganhar R$ 2.200 aqui em Belo Horizonte é a mesma coisa que não ganhar nada. Ele tem problema de condução, ele tem problema de... Ele tem que comprar, ele tem que ter telefone celular, é um problema danado, não é verdade? Então, quer dizer, lá o dinheiro vale. Aqui é pouco. Então, tinha que ter uma reforma para cada cidade ser cada cidade ser cada cidade, não é verdade? Então, nós tínhamos que ter essa reforma. Seria uma maravilha se cada cidade pudesse ser do jeito que deveria ser, não é? Ela recebe os impostos, ela tem a escola, ela tem a polícia. Já pensou? Nós temos hoje mais de 50 mil pessoas, muito mais de 50 mil pessoas na polícia militar. Já pensou? Nós íamos ter uma força pública aquartelada com 14, 15 mil policiais. Aquartelada só sairia num momento difícil. A polícia seria municipal, seria muito bom. Mas ninguém quer discutir a reforma tributária e nenhum novo sistema de governo no país. Infelizmente, nós estamos distribuindo a pobreza em todos os lugares. Amanhã a gente volta. A polícia seria um problema. 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 Legenda Adriana Zanotto